Música Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao nosso canal Dica do Veterinário Hoje eu estou aqui para gravar para vocês uma grande dica Eu estava lendo uma revista esses dias aqui e eu achei muito interessante Porque eles comentavam a respeito de É ideal você ter dois cães ou apenas um cão? E isso também é uma pergunta muito frequente no nosso canal Que as pessoas falam assim, doutor eu tenho um cachorrinho e ele está destruindo a casa Ele está ficando muito sozinho, sai para trabalhar cedo, só volto à tarde Será que eu devo pegar mais um filhotinho? Eu devo ou não devo pegar mais um outro cãozinho? E aí a gente tem alguns pontos de vista para a gente analisar Para a gente saber o que seria o melhor cenário, o que seria mais adequado Será que eu devo pegar ou não devo pegar? Primeiro ponto, que é favorável você pegar Vamos pensar os pontos positivos de você pegar um novo animal Realmente existem algumas raças de animais Que não são adequadas a gente manter ela sozinho Então a gente tem algumas raças de animais específicas para ambientes pequenos A gente tem algumas raças de animais específicas para ambientes grandes A gente tem raças de animais que se comportam muito bem junto com vários animais Existem raças de animais que se comportam muito bem sozinhas Então a gente tem que levar em consideração cada cão Qual é o cão que você tem? Existem sim alguns cães que vão ficar muito solitários se eles ficarem sozinhos Principalmente se você trabalha o dia inteiro e não tem ninguém para ficar junto com ele Às vezes você mora em um apartamento, uma casa pequena, não tem tanto quintal Ele não tem como gastar energia Isso faz com que a hora que você sai de casa Esse cão fica o dia inteiro em casa estressado Ele fica lá esperando você voltar Ele fica ansioso pelo seu retorno, ansioso pela sua volta E isso pode gerar um alto nível de estresse para esse animalzinho Então isso não é adequado Então nesses casos, talvez seja sim benéfico você pegar um outro animalzinho Para poder ficar junto com o seu cão Porque aí ele faz companhia, eles acabam se distraindo entre eles E aí eles sentem mais seguros Eles não vão ficar com medo de ficar tanto tempo sozinhos Porque eles têm uma certa companhia Outro ponto interessante entre dois cães É que a sua educação é mais fácil de ser dada Porque um segue o exemplo do outro Se um já sabe qual é a rotina da casa Já sabe aonde estão todas as coisas O outro tende a acompanhar esse outro cãozinho Mas o contrário também é verdade Se esse cãozinho seu tem maus costumes, faz coisas erradas Em dois eles tendem a fazer o dobro de coisas erradas Então a gente tem que ter contrabalanço Para saber quais vão ser totais os benefícios Outro ponto interessante quando você tem dois cãezinhos É que ele não fica tão carente o tempo todo Pedindo seu carinho no momento em que você chega em casa Eles conseguem te distrair, eles conseguem compartilhar bastante No entanto, agora vamos começar a comentar os pontos negativos Os pontos negativos são que primeiro os gastos Os gastos vão ser vezes dois Você vai ter que pensar aqui Para você fazer a criação correta do seu cão Você vai dar uma ração de boa qualidade Não custa barato Você vai fazer as vacinas importadas Não custa barato Agora são vezes dois Se você vai dar vermífugo corretamente no intervalo correto É vezes dois Se você vai dar banhos periódicos no período correto Vezes dois Se você vai fazer a escovação do pelo adequadamente diariamente Vezes dois Então todos os problemas que você tem Todos os seus cuidados com o animal Agora é vezes dois Você vai ter o trabalho de educação Adestramento, comportamento canino Você vai ter que ensinar para os dois animais Então você tem que condicioná-los Para que eles realmente fiquem adequados Outro ponto é que Às vezes Se o animal é mal educado Eles vão fazer bagunça Vezes dois É rua e sofá Fazer xixi No lugar errado Então você tem que ter muita paciência E tem que estar preparado para isso Então não tem Ter esse nível de consideração Um outro ponto que é negativo Mas em alguns casos pode acontecer É que a questão de quando um morre Quando um fica doente Quando um acaba falecendo Principalmente se eles tiverem Diferença de idade é muito grande Então consequentemente o outro vai sentir a falta Ele vai ficar frustrado Vai ficar realmente mais frágil Devido a perda, a falta, a ausência do outro Isso também gera um grande nível de estresse Mas isso é algo inevitável Se a gente for pensar na vida Tudo acontece dessa forma Mas você tem que ter em mente Esse apego que os dois cães tendem a ter Então assim Resumidamente o nosso vídeo O que eu gostaria de deixar para vocês É que existem sim muitos pontos favoráveis Depende muito de cada família Depende muito de cada pessoa E depende do animal que você escolheu O meu medo maior de você pegar dois animais É para pessoas que moram em apartamento Pessoas que moram em lugares pequenos Pessoas que trabalham o dia inteiro Tem pouco tempo livre Não conseguem ter muito tempo para a família Não conseguem ter tempo para o seu animal Porque eu sempre falo Não adianta você ter um animal Se você não conseguir se brincar Pelo menos 15 minutos por dia Com o seu animalzinho Você não conseguir pelo menos escovar O pelo do seu animalzinho Por 10, 15 minutos também Então no mínimo No mínimo de qualquer animal É você dedicar pelo menos Uma hora de atenção para eles Para que você possa brincar Interagir Sair Pracear Fazer alguma coisa Caso contrário Não tem sentido em você ter um animal Na sua casa Se você não realiza Nenhum tipo de atividade com ele Se você não Se dedica nem um pouco para ele Então Pense nisso Se você quer pegar dois animais Eu acho adequado Veja se as raças São compatíveis Se a raça É compatível Com o seu estilo de vida Que aí você vai ser Beneficiado Beleza pessoal Espero que vocês tenham gostado Do conteúdo desse vídeo Se vocês quiserem saber mais Sobre esse assunto Basta vocês Clicarem aqui embaixo Eu lancei também Recentemente Cadê? Está aqui Lancei também Recentemente O nosso checklist Para você baixar O checklist Do nosso cão Saudável São os 11 passos Tem um vídeo gravado Falando sobre o nosso checklist Se você quer baixar Um checklist como esse Os 11 passos Que você precisa fazer Para que você possa ter O seu animalzinho saudável Na sua casa Basta você Vou deixar um link aqui embaixo Basta você clicar nesse link E se inscrever E você vai receber O nosso checklist Beleza? Gratuito Não vai pagar nada Beleza pessoal? Muito obrigado pela participação Vejo vocês no próximo vídeo Música Que você vai receber Música 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 Música